Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal. Então, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos passear por Caldas Novas. E hoje eu escolhi um bairro bem legal para vocês. Pessoal aí das antigas, pessoal aí que frequenta Caldas Novas há bastante tempo. Você que já veio com o vovô, você que já veio com o papai. Então, com certeza, vai lembrar desse setor. Esse aqui é o Mansões das Águas Quentes. Gente, acredito que seja o bairro de Caldas Novas com o maior número de condomínios aqui na cidade das Águas Quentes. Bom, pessoal, então está aí. Este é o bairro Mansões das Águas Quentes. E já começamos aqui num sobrevoo no condomínio Privé das Caldas, né? Aqui próximo à quadra 32. Então, está aí, pessoal. São várias quadras nesse bairro. É um bairro muito grande. Então, são diversos condomínios como esse aqui. E o pessoal aí já há de muitos, muitos anos aí vem a Caldas Novas e sempre aproveitando aí o que a cidade tem a oferecer. E aí está aí o seu porto seguro, as suas casas, né? Em seus condomínios aí em Caldas Novas. Então, está aí, pessoal. O vídeo hoje vai ser assim. Vai ser passeando e sobrevoando este bairro. Bairro Mansões das Águas Quentes. Vou falar aí mais uma vez para vocês. Ele é bem grande. Nós estamos aqui na parte direita do bairro. E depois, a partir dos 5 minutos, a gente vai lá para a outra parte. A parte esquerda do bairro. Então, está aí. Vou mostrar para vocês como é que está esse bairro. O loteamento que vem aí de longa data aqui em Caldas Novas. Que agora vem recebendo mais benfeitorias. Vem chegando mais asfalto, né? E ele é bem extenso. Ele é bem grande. Ainda existem inúmeras quadras aqui. E grande parte dos seus moradores, grande parte das pessoas que reside aqui em Caldas Novas, que tem imóveis aqui, são de turistas. Então, o pessoal vem, fica aí uma temporada inteira. E depois retorna para as suas casas, para os seus lares oficiais. Deixando aí os seus imóveis a cargo dos seus administradores, do condomínio. O pessoal está cuidando muito bem e zelando aí. Está aí. Bairro Mansões das Águas Quentes, cidade de Caldas Novas. Mais uma quadra inteira de residência. Então, olha que legal. As imagens bonitas. Escolhemos aí novamente um fim de semana para a gente estar pegando um dia bem tranquilo, um dia ensolarado. Realmente, sempre aí os finais de semana bem convidativos para passear, curtir aí o final de semana, uma piscina. Está aí. Caldas Novas, sempre de baixa aberta, esperando aí os visitantes, esperando aí os moradores. Agora a gente vai fazer um giro aqui. Pegar o drone aqui para a gente girar. Agora a gente começa a ter uma pequena vista ali da parte dos hotéis. Aqueles hotéis que ficam bem na entrada da cidade, ao centro da imagem. O Condomínio Império Romano. Então, está lá. O Condomínio Império Romano também cresceu junto aí com o bairro Mansões das Águas Quentes. Logo atrás daquele condomínio, aqui a nossa esquerda, está todos aqueles empreendimentos do de Roma, que é o Aqua. Então, o pessoal conhece bastante essa região. Então, está aí uma vista panorâmica aí da Serra de Caldas. Estamos aí fazendo o nosso voo dentro da regulamentação, dentro das condições aí estipuladas, né? Entre a altura e dentro das regras aí determinadas. Bom, pessoal, convido você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte aí o botãozinho aí de joinha, curta o vídeo. Isso aí nos motiva a continuar aí passeando por Caldas Novas, mostrando aí como a cidade, mesmo depois dos seus 110 anos de emancipação, vem aí crescendo juntamente com vocês, crescendo com o turismo aí do estado de Goiás e do Brasil. Tá aí, pessoal? Lá na frente também a gente consegue avistar mais uma quadra inteira de condomínio. Então, assim, o Mansões das Águas Quentes realmente foi um pilar para Caldas Novas, né? Onde nasceu aqui praticamente o turismo, né? O pessoal vieram aí de várias regiões do país, plantaram seus empreendimentos de condomínios. Imagine, isso aqui era uma parte ainda recém-lançada de Caldas Novas. Então, vários empreendimentos foram lançados aqui. O pessoal investiu, confiando e acreditando aí na cidade. Tá aí, são inúmeros condomínios aqui, bem à esquerda, para quem está chegando na cidade de Caldas Novas. Bom, agora com essa imagem, a gente vai encerrar essa parte do vídeo, que é a parte do lado direito do Mansões. A gente vai lá para aquela forre, lá no fininho, lá no finalzinho lá. A gente agora vai atravessar essa parte aqui. Vamos descer o drone e vamos deslocar para aquela outra parte do bairro Mansões. Como eu falei, o bairro Mansões é enorme, é um bairro bem gigante aqui, bem grande. Então, a gente vai para o outro lado agora e fazer mais algumas imagens para você que é de fora e já conhece um pouco de Caldas Novas, vai poder recordar aí e relembrar. Bom pessoal, então tá aí. Posicionamos aqui do outro lado agora, já levantamos aqui o nosso drone. Aqui também é ao lado de um condomínio. Então, a gente já pode verificar aqui mais um condomínio. Realmente, Caldas Novas, esse bairro, ele foi agraciado aí com inúmeros empreendimentos. O pessoal aí acreditando e colocando aí as suas casas de férias nesse setor. Tá aí. Vamos agora percorrer essa avenida. A gente vai fazer um passeio rápido agora para finalizar o nosso vídeo. Em direção agora à parte de entrada do bairro, né? Desse lado da avenida. E lá a gente encerra o nosso vídeo. Bom pessoal, era isso aí. Era passear pelo setor Mansões das Águas Quentes, cidade de Caldas Novas. Pessoal aí que conhece bastante a cidade, com certeza vai lembrar desse setor, aqueles que já vieram aqui para Caldas Novas. Pessoal, obrigado para quem acompanhou o vídeo até agora. Fica aí com essas últimas imagens finais e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.